E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com Lego Marvel Vingadores, né? Estamos dando continuidade aí na fase África do Sul. Vamos lá, vamos pra... esse deve ser o nosso último vídeo dessa parte aqui, beleza? Dessa fase, né? Vamos lá, vamos faltar aí alguns personagens, acho que dois, se eu não estiver muito enganado aí. Vamos lá. Estão bem próximos aqui, né, os dois, vamos ver. Bom, deixa eu ver, vamos lá naquela ali primeiro. Ou é mais um personagem só, não sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aceitar, né? Vamos ver. Tem uma sequência aqui pra seguir. Branco, amarelo, azul e verde. Vamos lá. Podia pular se não ia acabar errando. Branco. Oh, eu quero quebrar as pernas. Oxe, cadê? Sumiu. Amarelo, azul e verde. Isso. Nossa. Vermelho, azul, verde e azul. Oxe, sei lá. Então aqui. E agora aqui. E aqui. Sem querer. Pessoal, já deixa o seu like aí, se você estiver gostando do vídeo aí. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. E também curta a fanpage aí, beleza? Pra vocês ficarem por dentro aí dos vídeos. Não esperem o YouTube... Oh, errei. Não esperem o YouTube aí notificar vocês. Entre no canal de terça, quinta e sábado tem vídeo. Beleza? Vamos lá, vamos. Agora acertei aqui, vamos lá. Aqui. Opa. Aqui. E aqui. Pronto. Então, mais um personagem eco. Vamos lá. Vamos comprar ela. Deixa eu tirar o cara aqui. Eu escolhi as negras e vamos comprar ela. Opa. Aqui. São setenta mil. Um pouquinho. O que você faz? Deixa eu sair daqui. Vixe, não consegue pular. Pronto. Ah, ela atira. Tem arma lá lá. Que legal. E o bolinha faz o quê? Ah, sai rodando aqui. Vamos dar um ataque fatal. Vamos ver. Se ela é boa mesmo. Isso. Vamos dar um pulo. Não tem muita... Muita coisa interessante não, né? Mas é legal. Vamos lá. Vamos tirar uma... Um thumbnail dela aqui, né? Tem um pouco esfriado aí, galera. Não se reparem não, hein? Deixa eu vim pular de cá que tá muito... Da cor do cenário ali, né? Aqui. Aqui. Vai ser um porrete, a espada. Show de bola. Vamos lá pro próximo personagem. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá. Este. Este não tá difícil, não. Lá não falta mais um. Então é esse. Ai. O negócio andou errado. Esse aqui. Pronto. Mais um personagem. Um grão-mestre. O que é isso? Vamos pegar este cara aqui. Comprá-lo. 500 mil, cara. Baratinho, hein? Mas também... Olha aqui o cidadão. Vamos dar uma voz. Não vou. Só tem capa. É forte, hein? Fica assim, ó. Deixa eu tirar o corvete da frente, né? Cara bonito, cara. Que louco, ó. Um amarelo forte, né? Vibrante, ó. Show de bola. Ah, ele tem um negócio aqui. Ó. Show de bola. Olha só que o pessoal tá ruim também aqui, né? Vamos ver. Olha lá, que legal. Esse aqui que ele faz um pulo. Isso. Não voa. Mas é um cara... É ouro, né? Ele é de ouro, cara. Que legal, velho. Será que fala uma coisa que trângulo? Não. Não. Show de bola, hein? O que mais tem pra fazer? Eu acho que agora zerou, hein? Pegamos tudo que tinha direito. Aqui, ó. Pra pegar... Cadê? Aqui é pra pegar... Não, é... Veículos, né? Aqui. Aqui. Aqui é o que injecte. O injecte, ó. Aqui, ó. Show de bola. Show de bola. Esses dois personagens que eu já peguei também, né? Estão aqui, mas... Como eu voltei na fase, né? Então eles já... Já foram, já adquiridos, né? Adquiridos, né? Show. Galera, então acho que eu vou ficando por aqui. Se você gostou aí, continue com a gente, beleza? Vamos até a próxima parte aí, próxima fase, ok? Até a próxima, então, hein? Valeu!